Fala, pessoal! Aqui é o Fábio, da Boson Treinamentos. Neste vídeo, vamos falar sobre o algoritmo de ordenação de vetores Bubble Sort. Em outros vídeos, já falei sobre outros tipos de algoritmos interessantes, como o Selection Sort, e hoje a gente vai falar sobre a ordenação por bolhas, um algoritmo que a gente costuma estudar em cursos introdutórios de estruturas de dados ou, um pouco mais avançados, de lógica de programação. Bom, quais são as principais características do Bubble Sort com relação à performance? Você está vendo aqui na tela. No melhor caso, se o vetor já estiver ordenado e você aplicar esse algoritmo sobre ele, serão executadas N operações, sendo que N é o número de elementos do vetor. Então, se você tiver um vetor com 10 elementos e eles já estiverem ordenados, aplicando esse algoritmo, serão executadas N operações, ou seja, 10 operações no caso. Mas é óbvio que se o vetor já está ordenado, você não precisa aplicar esse algoritmo, ele vai ser aplicado em vetores não ordenados. Nesse caso, serão realizadas até N² operações, no pior caso, quando o vetor está totalmente desordenado. A gente vai chamar isso de complexidade quadrática, com notação Big O, N². Por conta disso, esse tipo de algoritmo não é recomendado para programas que precisem de velocidade e, principalmente, que operem com elevada quantidade de dados. Quanto mais dados você tiver para ordenar, quanto maior o tamanho do seu vetor, muito mais tempo ele vai levar para ser ordenado. E como ele funciona especificamente? Vamos dar uma olhadinha em uma animação. Eu estou aqui nesse site interessante, hackerearth.com, que tem vários algoritmos e simulações de algoritmos para a gente poder estudá-los. Um deles é o Bubble Sort. Então, para esse Bubble Sort, para essa simulação, eu vou usar um Array de cinco posições, pequeno, para ir mais rápido, com layout de Array, e eu vou deixar ele gerar para mim automaticamente os números que farão parte do Array. Você pode digitar aqui dentro também quais valores você quer dentro desse Array. Vou rodar, e aí ele gerou para mim esse Array com cinco números. Ele está dizendo que serão necessários até 31 passos para conseguir ordenar este Array. Bom, como é que ele funciona? A gente vai iniciar o algoritmo, e aí a ideia é, a partir do início do algoritmo, posição zero, a gente vai pegar pares de valores, um valor e o seu valor subsequente, na posição subsequente, e compará-los. Sempre que o valor subsequente for menor do que o anterior, é feita uma troca, porque a gente quer sempre o valor maior como sendo o próximo valor. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente vai comparar 534 com 864. O 864 é maior, então ele já está na posição que ele deveria estar. Então, conforme eu vou fazer a comparação, olha só, pego esses dois valores e comparo. 864 é maior do que 534? Ou ainda, 534 é menor do que 864? Sim, então a gente deixa como está e passamos para o próximo par. Agora eu vou comparar 864 com 46. Nesse caso, o próximo valor é menor. Então, aqui a gente tem que fazer a troca. É feita a troca dos dois valores. A gente sempre quer o valor maior na próxima posição, na posição subsequente. Fez a troca, a gente move para o próximo par. Agora eu vou comparar 864 com o 12. O 12 é menor, não é? Então, é feita a troca. E depois a gente compara o próximo par, 864 com 660. Nesse caso, o 660 é menor, não é? Então, a troca é realizada. No final dessa primeira grande iteração, que foi do começo até o final do nosso vetor, a gente já tem garantido que o último valor do vetor é o maior de todos. Então, a gente não precisa mais se preocupar com esse valor. Esse aqui é o maior de todos. Já sabemos que ele já está em ordem. Então, o que a gente faz agora? A gente reinicia. A gente volta lá para a primeira posição e vamos comparar os dois primeiros itens. De novo, se o item subsequente for menor, a gente faz a inversão. No caso, é. Então, invertemos. Beleza. E a gente vai fazendo o mesmo esquema de dois em dois e invertendo quando necessário. Nesse caso aqui, não vai ser necessário inverter. Então, eles já estão em posição. E aí, o 660 também já está no lugar certo. Veja que a gente não precisa compará-lo com o próximo, porque o próximo a gente já sabe que é o maior valor. Ele já está no lugar certo. Então, a gente ignora esse último. Vai fazer sempre menos um. E aí, a gente volta para o início do array. E aí, de novo, comparamos os elementos e fazemos a troca quando necessário. Nesse caso aqui, não vai ser necessário fazer a troca. Esse valor já está na posição. Aí, voltamos para o início do array e fazemos uma última comparação. Como só temos dois elementos agora, é só fazer uma comparação. Trocar ou não. No caso, não é necessário trocar. Então, o array está totalmente ordenado. É assim que funciona o nosso algoritmo BubbleSort. Beleza. Como é que a gente implementa isso? Vou usar o Portugal Studio para a gente implementar isso em lógica de programação, mas é mais para vocês entenderem a estrutura do algoritmo em si. Então, vamos lá para o Portugal Studio. Aqui eu já tenho um programinha iniciado que cria um vetor de 10 posições, preenche com números aleatórios e mostra na tela esse vetor preenchido. Já está pronto isso. Então, eu vou executar e a gente vai ver aqui embaixo vários números. Deixa eu colocar aqui só um espacinho para eles não ficarem encavalados. Concatenando. Aí você vai ver os números gerados. Olha só. Beleza. Eles não estão em ordem, como você pode ver. Tem o número 4 antes do 69, depois do 62, depois do 12 no final. Enfim, não estão em ordem. Agora eu vou criar o algoritmo BubbleSort em forma de uma função que eu vou declarar aqui embaixo. Vou criar a função BubbleSort. E aí a gente vai programar essa função, então, para colocar esse array gerado dinamicamente, automaticamente, em ordem. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Essa função aqui vai receber um valor inteiro, na verdade, um conjunto de valores inteiros, que eu vou chamar de val. Val de valor. Pode chamar do que você quiser aqui. Mas eu tenho que colocar os colchetes porque o que ela vai receber como parâmetro, como argumento, é um vetor. Certo? Vai receber um vetor. Ok. Aí o que eu preciso para colocar os dados desse vetor em ordem? Preciso saber quantos elementos ele tem para que a minha função possa operar em qualquer vetor de qualquer tamanho. Então, eu vou dizer que a minha variável compre de comprimento. Aqui em cima eu declarei as variáveis temp, i, j e compre. Temporária, i, j para controlar loops. Eu usei o i aqui para preencher e mostrar o conteúdo. E compre de comprimento. E essa variável comprimento vai receber retorno de u ponto número de elementos, que é uma função aqui do Portugal Studio que retorna o tamanho do vetor. O vetor é esse cara aqui, o val, que foi passado como argumento. Então, dentro da variável compre eu sei quantos elementos tem este vetor. E aí a gente vai iniciar um laço para. Vou usar o i aqui, iniciando em zero. E ele vai rodar enquanto o i for menor que o comprimento, ou seja, vai até o final do vetor. E vai incrementar de um em um. Esse é meu laço externo. É aquele laço externo que vai movendo vagarosamente os pares de valores para comparação até chegar no final do vetor. E os pares em si vão ser controlados por um outro laço para interno. Aqui eu vou usar minha variável j, também iniciando em zero. Certo? Só que essa variável vai rodar enquanto o j for menor. E aqui a gente tem que ficar esperto. Porque não é necessariamente até o final. De acordo com o andamento do nosso algoritmo, conforme os valores, os pares vão sendo comparados entre si, a gente vai tendo no final sempre o valor mais alto de todos. E aí a gente não precisa mais comparar esse último valor, nem o seu antecessor, nem o seu antecessor e assim por diante. Então, ele vai rodar até que j seja menor que o comprimento, menos o valor de i, menos 1. Sempre esse menos 1, porque a gente vai descartando 1 a cada iteração completa. Então, em cada iteração, um valor fica no lugar certo já no final, ou na região final do vetor. E j mais mais, porque a gente vai incrementar de 1 em 1. Então, aqui está o segredo do bubble sort. É aqui que a gente controla os pares de valores que vão sendo comparados entre si. E essa comparação vai ser feita várias vezes. Para cada número que a gente consegue estacionar no final do vetor, a gente incrementa esse laço externo e começa tudo de novo, comparando do começo até chegar nesse j menor que comprimento menos i, menos 1. Beleza. E o que a gente faz para cada um dos pares? Então, se o nosso vetor na posição j for maior que o vetor, mesmo vetor, na posição j mais 1, ou seja, se a próxima posição for menor que a anterior, ou pense assim também, se a posição anterior for maior do que a posterior, o que a gente faz? A gente faz a troca. Troca os valores de posição. E aí a gente usa aquele velho e bom algoritmo de troca de valores de variáveis. Para isso que eu uso a variável tempo. Ela recebe o que está em valj na posição atual. Depois, o vetor na posição j recebe o que está na próxima posição. Então, estamos trocando eles de posição. A próxima posição é j mais 1. É sempre a próxima posição. Não pula posições. E, finalmente, essa posição j mais 1. Deixa eu deixar tudo juntinho aqui para ficar igual. j mais 1 vai receber o que está em temp. Beleza. Está feito aí o nosso algoritmo. E é isso. Acabou. Temos a função BubbleSort programada. Então, o grande segredo é esse conjunto de laços para que vão controlar as bolhas. Então, cada par de valor é uma bolha. Cada par de valores que vão subindo até chegar no final e depositam ali o maior valor que foi obtido. Beleza. Agora a gente vai testar. Eu vou chamar esse BubbleSort aqui antes de mostrar o conteúdo do vetor. BubbleSort é o nome da minha função. e ela recebe como argumento o vetor que eu quero preencher. Aqui, no caso, eu chamei de vetor mesmo ali em cima. Então, é só escrever aqui dentro. Vetor. Beleza. Agora eu vou executar. E vamos ver se os valores aparecem ordenados aqui embaixo. Rodando. Está lá. 10 valores e, olha só, todos em ordem. Então, o BubbleSort conseguiu, efetivamente, ordenar esses valores. Vou rodar de novo. Todas as vezes que eu rodar, os números vão aparecer ordenados. Beleza? Então, é isso, gente. Esse algoritmo aqui, o BubbleSort, por ser simples, a gente viu que ele é bem simplesinho mesmo, poucas linhas de código, então ele é frequentemente usado para apresentar conceito de algoritmo de ordenação em cursos de computação. Porém, muitos pesquisadores acham e recomendam que esse algoritmo não deveria ser usado como exemplos e ser substituído por outros, como o InsertionSort e o SelectionSort, que a gente tem aqui no canal, inclusive. Mas, de qualquer forma, como ele aparece muito em cursos de programação e em livros, está aí a explicação do algoritmo para você não ficar perdido e entender como ele funciona. E assim eu finalizo nossa aula sobre o algoritmo BubbleSort. Nos vemos em mais aulas futuras sobre estruturas de dados, lógica de programação e assuntos correlatos. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website, www.bosontreinamentos.com.br Além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!